Música Aprenda não fala mal do santa Fechou? Porque hoje cê cumpriu a batalhar E tem maldade no ano, agora nessa eu já vou te atacar Sabe por que? Rima não valora a boa, cê já vai tomar um pau Porque se colar no santa no aldeal, cê sempre vai tomar um pau Aê, moleque, cê acha que cê apavora falando de Santa Cruz? Calma, chegou lá agora Aê, camarada Quem é você desse tamanho querendo mexer a forrada? Ah, forra nenhuma, é esperança Falta de maturidade, batalha com criança É isso, céu arrombado Isso aqui é batalha de rima e não recreio nem intervalo Nem recreio nem intervalo Cê tá ligado, mano, nessa aqui eu te abalo Ele fala de recreio, tira o seu nome da lista Por isso que as suas ideias de louco é revista Aê, aê Que mané revista, moleque? Vai se foder, você é o pior Desse tamanho, você ainda acredita que passa no jornal da Record? Cê é uma criança infantil, nem vou te xingar muito Fica com palma, imbecil Imbecil não, a gente nem ouve Sem maldade é recorde E mano, eu sou Bolt Fechou? Batei num recorde, não engano Você só fala merda Atleta do ano É isso, tipo assim Depois dessa batalha Sem Bolt, cê vai correr com isso de mim Aê Camarada E aproveita, racionais, mete o pé na estrada Racionais, por isso que a sua cima não é de quebrada Cê fala do reino ou racionais até amanhã Você manda um prauxa, pano de filtro no Instagram Ah, para Atleta do ano Agora salto de vara Você é um babaca Vai pras Olimpíadas Sua tocha tá apagada Aê, família Barulho pra cima do Felipe Barulho pra cima do Moita Treta 1 a 0 Moita Treta Terminou a conversa, certo? Sato Vinte DJ Quero ver, quero ver Quero ver, vamos pra cima Quem tiver acabou a baixada Tá com dano no botico Vamos pra cima, vai Espera, espera Espera, calma Calma Tô vendo já que acabou a baixada aí Olha, olha, olha Agora ela botou, né? Ah, olha, olha 3, 2, 1 Aê, aê, aê Esperando me cobrar Isso ninguém viu Aê, meu parça Deu pra ver que você é um imbecil Tá ligado? Eu sou mais sombrio Você não colava lá no Santa Cruz Quando ele tava vacio Aê Você é um vacilão Cola nessa porra hoje Por visualização É isso Você é um arrombado Venho me cobrar E vai sair É cobrado Não vou sair cobrado Porque aqui tem um zé Sabe por que, mano? Agora eu vou na zé Sabe por que é diferente Você colava nas antiga Fala que você abandona atualmente Fechou? Mano, essa que é a sessão Você quer falar que eu colo No seu Jacuz por visualização Por isso que agora não tem ideia Eu tô aqui Mas tem que largar lá Pra me batalhar na aldeia É isso, seu baba-ovo Eu saio de lá Pra abrir espaço Pros moleque mais novo É isso Vem se lascando É porque eu não colo Que você tem que me julgar Ninguém tá julgando Eu tô jogando na sua cara Sabe por que, mano? Agora não compara Sabe por que agora Eu vou te matar O menor novo que chegou agora Que tá tomando seu lugar Aê 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 É isso, menino Sem maturidade Querer não é poder Que sem falta de capacidade Aê Faz esse poder Você não é MC Por se rotular o MC Aê Mano, é diferente Fale que você não colo agora E você tá gaguejando Na minha frente Sem maldade de fruta Essa aqui é a parada Aprende ser sujeito homem E sustenta a sua palavra É isso, seu sacana Faço rir uma semana inteira Minha filha Final de semana É isso, e eu tô tranquilo Olha só, vacilão Eu nem tenho que te dar explicação Eu entendi agora Esse indizente Rap semana inteira E apanha diariamente Sem maldade Ele não presta Porque a derrota Pra você na batalha É só o que resta Terceiro 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 Cê é louco Quem quer terceiro round Do caralho Mas eu vou Sangue Não é faz o que É grito o que Eu falei faz o que Peguei uma sinta pegadinha Quero ver Quero ver Sangue Que conversa Caramba aí Coita treta Senta aquele beat Moço do Big Mike Vem, vem, vem Todo mundo Vem É dois É dois É dois Demorou Demorou Aquele pique Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não te demos satisfação E não venha me julgar Estúdio de uma abração E filha Pra criar Um monte de coisa Pra me fazer E a única coisa Que eu não faço É me preocupar Com você Cala a boca A rima não me prova Com filho pra criar E tá na rua Usando droga Sem maldade Fazer sua responsabilidade Vai tomar no cu Ah, não tô com medo Uh, droga Logo cedo É isso Só de pá Arromado Todo mundo Que me batalhar Vai me chamar de drogando Mas você é Vão fazer o que Sem maldade Agora nessa Eu vou te bater Sabe por que A rima é ligeira Sua rima é uma droga Por isso ele não passa Na fronteira Aê, aê, aê Cala a boca Criança Você é um retardado Minha rima é uma droga E todos Tá viciado Aê Geral doidão Mas tá muito bom Na improvisação Sem maldade Você é um nerd Sua rima é uma droga E todo mundo É proerte Fechou Nessa Que é a esperança E agora Sem vergonha Da panha Pra criança Tá de brincadeira Esses dias Mas eu te vi Entrando numa piqueira Tá morão Para de usar droga Não é legal Mano Agora eu vou rimando Eu na piqueira E era eu que tava julgando Você entra em mal Contradição Dessa batida Você é povinho Do caralho Cuida da sua vida Morra Família Por ordem de rima Certo Barulho Pra quem gostou Da cima Do moita treta Felipe Moita treta Felipe É isso Moita treta Certo Dois a uno Tchau